Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar o replante dessa orquídea. Essa orquídea, ela estava com cochinilha, ela estava cheia de cochinilha, ela está com algumas pintas, ela tem algumas manchas. Eu fiz um vídeo dela mostrando, que eu lavei ela com detergente de louça. Ela estava tomada pela cochinilha, cortei algumas raízes que na época estavam podres. Deixei ela, nesse período todo, no esfagno com o enraizador. Ela está com algumas raízes secas, a tesoura está esterilizada. Eu vou tirar o excesso de raiz seca que ela tem. Isso ajuda a evitar que venham novas cochinilhas. Ela já está emitindo raiz e ela já está emitindo também uma nova frente. Aqui vai dar um brotinho, onde nós vamos ter uma flor. Hoje eu vou replantar ela num vaso de bar. Mostrando para vocês que esse vaso, ele tem vários furos. E esses furos, ele ajuda na drenagem da água. Tem um furo embaixo. Ele ajuda na drenagem da água. Eu vou plantar ela na brita, na pedra brita. Essa pedra é pedra de construção, tamanho médio. Lavada. Vou colocar também um pouquinho de casca de ovo. Um pouquinho de casca de ovo. Lavado e seco. E também alguns pedaços de carvão. Então, nós vamos acomodar. Colocar um pouquinho de brita. Um pouquinho de carvão. Vamos acomodar a orquídea com essa parte traseira para a parede do vaso. Essa daqui é uma parte traseira da planta. Ela vai ficar aqui encostada na parede do vaso. Colocar mais um pouquinho de pedra, para não ficar muito fundo. Encosta a orquídea na parede do vaso. Coloca um pouquinho de pedra. Brita. A pedra brita, ela ajuda na drenagem da planta. Ela ajuda a fixar a planta. E ela também ajuda a evitar que a planta fique com cochinilha. É mais fácil para o adubo. Você derrama o adubo ou coloca. Quando molha, a água escorre. Ela não fica retida no vaso. Porque a pedra brita ajuda. E depois também, nós temos o carvão. O carvão também ajuda na drenagem. Mamãe está gravando, filho. Daqui a pouco a mamãe vai tomar café. É, a mamãe está gravando. O Lucas Soares hoje está em casa. Meu Luquinhas. Jogamos um pouquinho de casca de ovo. Vamos colocar o resto da pedra brita. Para a planta ficar bem fixa. Ela ficou bem firme, a planta. Não precisa amarrar ela. Ela ficou bem firme. Vou colocar um pouquinho de esfagno. Para ajudar a reter na umidade. Fazer uma caminha. Com esfagno. Colocar aqui no cantinho. Aqui no cantinho do vaso. Aqui no cantinho. Agora eu vou colocar o adubo. 14, 14, 14. Os mocotes. Colocar uns grãozinhos aqui no cantinho do vaso. Esse adubo é de liberação lenta. Mas eu uso também o adubo líquido. Só que daí o adubo líquido eu vou fazer um outro vídeo. Aí fecha aqui. Cobre as bolinhas com esfagno. Conforme vai molhando a planta. Molha o adubo. E o adubo vai liberando vitaminas para as raízes. E esse foi o nosso replantio de hoje. De uma orquídea que estava cheia de coxinilha. No vaso de barro. Espero que vocês gostem. Até a próxima pessoal. Tchau.